Fala galera, tudo certo? Vou dar duas dicas ligeirinho aí do Sony GX9000 que é uma é ativar e desativar o VAX e a outra é acionar todo o painel do aparelho Bom, pra ativar e desativar o VAX é muito fácil a gente vai ter que apertar a tecla Flash, Enter e Power juntas então aqui eu vou desativar primeiramente Flash, Enter e Power ó, VAX ON e pra desativar de novo ó, VAX OFF tem que ser no mesmo tempo as três teclas juntas e outra dica é ligar todo o painel do aparelho aí a gente aperta Stop, Enter e CD2 juntos olha só que legal pra desativar de novo Stop, Enter e CD2 é isso aí galera, valeu, até o próximo vídeo